Opa, e aí galera, beleza? Então a gente já estudou a parte do equilíbrio e deslocamento do equilíbrio e a gente estudou lá para trás ácidos, bases, comentamos de pH, que é uma medida de acidez e basicidade mas como é que a gente calcula esse pH? É que na aula de hoje a gente vai aplicar umas ideias de equilíbrio lá para a parte de ácidos e bases para a gente ver o que é exatamente esse pH. Beleza? Então para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti e estamos juntos aí nessa luta. Vamos começar já, né? A gente vai falar principalmente de ácido fraco e base fraca, né? Principalmente as bases fortes, elas se dissociam totalmente em água normalmente. Então a gente não tem muito como fazer cálculo com isso. E boa parte dos ácidos mais fortes também são assim. Então vamos falar dos ácidos fracos e das bases fracas, que se ionizam pouco numa solução aquosa. E a gente acaba criando um equilíbrio químico entre os íons e a molécula não ionizada. Beleza? Então, tem um equilíbrio químico ali entre a molécula que se ioniza, o que não ionizou e os íons. Daí ao invés da gente calcular o Kc como constante de equilíbrio, nesse caso a gente vai chamar de Ki, a constante de ionização, mas na verdade é a mesma coisa. É só porque ao invés de ser uma reação em equilíbrio, é uma ionização em equilíbrio, né? Então a gente vai chamar de Ki, constante de ionização. Podemos chamar ao invés de Ki, ainda chamar de Ka, se a gente estiver falando de ácidos, ou Kb, se a gente estiver falando de bases. E o grau de equilíbrio, quando a gente for calcular, lá lembra que a gente comentou do grau de equilíbrio? É a quantidade de mols que reagiu pela quantidade de mols total. Nesse caso aqui, esse α, ao invés de grau de equilíbrio, vai ser grau de ionização. Isso a gente já viu lá na parte de ácidos, lá na parte de bases, que é o que definia se um ácido e uma base eram fortes ou fracos. Lembra? Lembra, né? Então, para um ácido qualquer, poderia ser HCl. Aqui eu coloquei HA, A de ácido só, mas é um ânion qualquer, esse A. O que vai acontecer? Ele se dissocia em H⁺ e A⁻. Nessa reaçãozinha aqui, HA dando H⁺ mais A⁻, o Kc a gente calcularia como isso aqui, né? Calcularia aqui como concentração de H⁺ vezes concentração do ânion sobre a concentração do ácido que sobrou. Se a gente fosse calcular um Kc. Mas aquela reação a gente sabe que não é o mais correto, né? Na verdade, a reação é essa aqui. H⁺ é só uma simplificação do H₃O⁺, que a gente escreve H⁺. Mais fácil de escrever. Mas a reação correta é isso aqui, HA reagindo com água, formando H₃O⁺ mais um ânion. Então, o Kc, nesse caso aqui, a constante de equilíbrio, seria a concentração de H₃O⁺ vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração do ácido vezes a concentração da água. Mas a concentração da água é constante em tudo. Lembra? Até a gente comentou lá no Kc. O que a gente não usa para calcular Kc? Isso. Reagentes, os sólidos, a gente não usa componentes sólidos e nem o solvente. Nesse caso aqui, a água é um solvente, a concentração dela é enorme comparada com o resto. Então, a gente pode considerá-la como uma constante para as reações. Por isso que, ao invés de ficar aqui, a gente joga ele lá para o outro lado, multiplicando o Kc. E vai ficar isso aqui. Kc vezes a concentração de água é igual a concentração do H₃O⁺ vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração que sobrou do ácido. Então, esse Kc vezes a concentração da água é o que a gente chama de Ki, ou, nesse caso, de Ka para o ácido. Então, o Ka vai ser a concentração de H₃O⁺ vezes a concentração de ânion sobre a concentração do ácido que sobrou ali. Beleza? Tranquilo? Poderia estar representado aqui H⁺ em vez de H₃O⁺? Sem problema. Você vai encontrar mais vezes como H⁺. Tanto que, falando aqui da base, eu até vou ignorar a água ali já. Já vamos pensar que o BOH, uma base qualquer, vai se dissociar, formando o cátion B⁺ e o ânion OH⁻. Se dissociou aqui. Então, o Kc dele, já que a gente já está excluindo a concentração da água, o Kc vai ser a mesma coisa que a gente calcular o Ki, constante de ionização, ou Kb, a constante da base aqui. Kb, que vai ser a concentração do cátion vezes a concentração de OH⁻ sobre a concentração do que sobrou da base. Beleza? Além disso, a gente também pode calcular Ka ou Kb a partir do α. Mas como que a gente calcula? Tem essa formulinha aqui. Precisa decorar essa fórmula? Não, nem eu sei de cor isso aí, não. Ki é igual a α² vezes µ. O que é µ? Molaridade, dividido sobre 1 menos α. Essa é uma formulinha que você pode usar para calcular Ka ou Kb. Como que chega aqui? É simples. Vamos sair de um ácido. A gente tem aqui Ha, e ele vai formar H⁺ e A⁻. Qual é a concentração disso no tempo zero? Ou melhor, ao invés de concentração, vamos calcular em mols. No tempo zero, a gente tem só o ácido. Então, o número de mols dele é N. É o número de mols dele. O H⁺ é zero no tempo zero. A⁻ é zero. E no equilíbrio? Bom, a gente vai pensar aqui antes disso. Antes de chegar no equilíbrio, aqui é no tempo zero. O que ioniza aqui? Aqui vai ser α vezes N. Certo? Número de mols que ionizam. Isso é a definição de α. É a porcentagem dos mols que estão sendo ionizados. Quantos ionizam aqui? Ah, tinha zero. Não faz diferença, né? Não vai ionizar isso aqui. Eu vou dar uma corrigidinha aqui. Espera aí. No equilíbrio, o que a gente vai ter? De ácido, a gente vai ter o que a gente tinha, N, menos o que ionizou, αN. E o quanto que a gente vai ter de H⁺? αN. O quanto a gente vai ter de ânion? αN também. Claro, considerando... Considerando aqui um ácido monoprótico. Essa aqui é a formulinha para um ácido monoprótico. O que é um ácido monoprótico? Isso, que tem um H⁺ ionizável só. Um hidrogênio ionizável, que você transforma em H⁺. Aqui, a gente poderia calcular o K como... Ki é igual a concentração de H⁺, αN, vezes concentração de ânion, αN, sobre N menos αN. Esse aqui é um jeito de calcular. que você chegaria aqui em Ki é igual a, em cima aqui, αN². Na verdade, em vez de colocar, vou colocar os dois ao quadrado aqui, em vez de colocar entre parênteses. E embaixo, eu vou colocar em evidência o N. N menos 1 menos α. A, posso cortar esse N com o quadrado. Você chegaria em α²... Opa, eu fiz errado aqui. É N vezes 1 menos α, né? Não tem um menos ali, não. O menos eu só copiei do de cima errado. Então, a gente chegaria aqui em α² vezes N sobre 1 menos α. Não é a mesma coisa que a gente chegou ali, né? Ali ele chega em molaridade, porque ele simplesmente dividiu tudo por volume. Quer ver? Qual é a ideia ali? É para chegar em um fator de molaridade, porque a gente calcula isso aqui mais com concentração. A gente vai calcular isso aqui como concentração, na verdade. Eu estou calculando aqui, eu calculei como quantidade. Mas, para a gente calcular direitinho, a gente tem que chegar aqui. No equilíbrio, a gente vai dividir tudo por volume para a gente ter a concentração. Isso, vai chegar na mesma coisinha que eu tinha acabado de fazer ali. Vai chegar em Ki. Aquilo ali, aquele cálculo que eu fiz, seria para um volume de 1 litro. Mas, se a gente tiver um volume variável, daí a gente não pode usar aquele mesmo cálculo. A gente vai fazer aqui que Ki é igual a... Vai ser aqui αN. αN sobre V. Aliás, antes da gente fazer isso aqui. O que é αN sobre V? N sobre V é igual à molaridade, né, galera? Então, αN sobre V, aqui, vai ser igual a α vezes a molaridade. Certo? E esse aqui, ó? Isso aí é a mesma coisa que... N sobre V menos αN sobre V, que é igual a molaridade menos α molaridade. Vamos chegar na mesma coisa. Isso aqui, eu estava usando, ao invés de usar esse V, eu estava calculando para um volume de 1 litro de uma vez. Aqui, ó, vamos chegar aqui. Em cima, a gente vai ter α², μ². E embaixo, a gente tem μ menos αμ. Isso aqui é igual a α², μ². Embaixo, coloco o μ em evidência, vezes 1 menos α. Posso cortar aqui esse μ². E chegamos em α², μ, sobre 1 menos α. Bem tranquilinho de chegar aqui. É só uma ideia assim a mais, uma formulinha a mais, para ver que a gente também pode calcular essas constantes a partir do grau de ionização. Mas bem simples isso aqui. Para que é importante a gente ter... Para que serve a gente calcular Ka, Kb? Bom, isso aí é principalmente para a gente comparar as forças dos ácidos fracos, para ver qual ácido é mais forte entre eles. A gente vê pelo Ka e pelo Kb das bases fracas, principalmente. Então, Ka é uma medida da força de um ácido, Kb também é uma medida da força de uma base. Quanto maior for Ka ou Kb, mais forte é o ácido da base. E aqui uma coisa interessante, que quando a gente está falando de um ácido poliprótico, por que não serve isso aqui para um poliprótico? Porque cada um funciona como se fosse um ácido diferente. Assim como uma base também, que tenha mais OH⁻. cada um funciona como um ácido diferente. Então, o primeiro ácido lá, o ácido normal, o ácido antes de ionizar, ele tem um certo Ka. Depois que ele já perdeu um hidrogênio, ele tem um Ka diferente. Se ele perder outro hidrogênio, vai ter um Ka diferente ainda. Entendeu? Então, o Ka, aqui a medida... A gente pode ter... A gente tem diversos ácidos aqui. Quando você tem um ácido poliprótico, é como se ele fosse vários ácidos com Ka diferentes, forças diferentes, então. E se a gente adicionar íons em uma solução em equilíbrio? O que vai mudar aqui nesse caso? Vamos pegar aqui. A gente tem aqui, por exemplo, um ácido. Vou colocar aqui HF. É um ácido moderado, mas serve para isso aqui. formando H⁺ mais F⁻. É um equilíbrio. Quando ele chega lá no equilíbrio dele, que ele chega na constante, lá no grau de ionização certinho, ele vai estar com uma concentração X mantida, vai ter uma concentração Y de H⁺, que vai ser a mesma concentração de F⁻. O que acontece se a gente adicionar mais um ácido aqui? Adicionamos aqui HCl, um ácido forte. O que acontece? O HCl é um ácido forte aqui. Ele vai se ionizar totalmente, ou quase totalmente, e produzir bastante H⁺. produzindo bastante H⁺, o que está acontecendo? Lei de Le Chatelier lá, no mesmo frasquinho. Produzir um monte de H⁺, vai estar em excesso esse H⁺, vai aumentar isso aí. Se vai aumentar isso aí, esse equilíbrio vai ser deslocado. Aumentou a concentração de alguma coisa da direita, ele vai ser deslocado lá para a esquerda, e vai produzir mais H⁺. Então, ele vai diminuir o grau de ionização desse nosso ácido, caso a gente adicione aqui mais H⁺. Você vai aumentar a concentração de H⁺, e vai acabar produzindo mais H⁺, para tentar diminuir essa concentração de H⁺. Então, adicionou outro ácido aqui, vai diminuir a ionização dos teus ácidos fracos. Eles vão estar menos ionizados. E se eu tiver aqui, ao invés do HCl, eu adicionar uma base forte. isso aqui vai modificar o seu equilíbrio, vai deslocar o equilíbrio para lá. E se eu adicionar uma base forte? Se eu adicionar NaOH, vai produzir Na⁺, mais OH⁻. Olha só, OH⁻, lembra da ácidos e bases, reação de neutralização? O H⁻ aqui, vai neutralizar nosso H⁺, e vai formar H₂O. Se está neutralizando o H⁺, o que está acontecendo? Isso aqui eu estou pensando em jogar quantidades pequenas. Se eu jogar quantidades muito grandes, vai sumir nosso HF ali. Não tem... Porque o NaOH é muito mais forte. Mesma coisa antes. Estou só jogando um pouquinho de base forte. O que vai acontecer? O OH⁻ dela vai se juntar aqui com o H⁺, que formou do HF, que o HF formou, vai formar água. Se está fazendo isso, o que está acontecendo? Está diminuindo a concentração de H⁺. Se diminui a concentração de H⁺, a gente vai ionizar mais H⁺ para tentar aumentar essa concentração de H⁺. Então, jogando um pouco de base ali, ele vai estar mais ionizado do que o normal. só um parênteses para vocês verem como que funciona aqui, ver que o equilíbrio está presente aqui, funciona trabalhando com ácido e base igual. Igual era antes. E para a água? Existe equilíbrio iônico da água? Pois é. A água ioniza? Ioniza. Vai ter aqui o H₂O, forma o quê? H⁺ e OH⁻. Como que a gente calcularia o Kc da água, constante, ou o Ki, a constante de equilíbrio dessa ionização, ou a constante de ionização, seria concentração de H⁺ vezes concentração de OH⁻ sobre a concentração de água. Só que lembra, a concentração da água é aquela coisa que a gente já tinha falado que era constante. E aqui, só uma curiosidade, o α da água, o grau de ionização da água, é extremamente pequeno. É 1,8 vezes 10⁻⁹. Então, são bem poucas as moléculas de água que se ionizam espontaneamente. E por isso que a gente considera a concentração de água constante, normalmente. Então, jogando lá para o outro lado, a gente vai multiplicar Kc por concentração da água. E é isso que a gente vai chamar de Kw. W de water, do inglês. É o produto iônico da água. É H⁺, concentração de H⁺, vezes concentração de OH⁻. e para a água, isso é um valor tabelado e varia com a temperatura. Então, a gente tem, já foi feito, lembra lá na primeira aula, que a química é uma ciência empírica. Então, ela é toda baseada em experimentos. Então, alguém já fez esses experimentos em laboratório, tabelou lá certinho os valores para cada temperatura. ou a gente usa a temperatura ambiente, aqui, o 25 graus Celsius, que a gente vai dizer que o Kw é 1 vezes 10⁻¹⁴. que é familiar, esse número? Você já vai ver por quê. Por que a gente usa 10⁻¹⁴ aqui? Por que isso é familiar? De novo, aqui na reação de ionização da água, a cada 1 mol de água, vai produzir 1 mol de H⁺ e 1 mol de OH⁻. Se você, para cada 1 mol que ionizou, você produz 1 mol de um e 1 mol do outro, se você não estiver mexendo nesse equilíbrio, não tiver mais nada, só tiver água, a concentração de H⁺ vai ter que ser igual à concentração de OH⁻, né? Para cada 1 mol de água vai formar, que for ionizada, vai formar 1 mol de H⁺, 1 mol de OH⁻. Então, a concentração dos dois é a mesma. Se em condição ambiente, Kw vale 10⁻¹⁴ e Kw é H⁺ vezes OH⁻, significa que a concentração de H⁺ é 10⁻⁷, certo? Potenciação, né? 10⁻⁷ vezes 10⁻⁷ vai dar 10⁻¹⁴. Ou, se você quiser fazer aqui, matemática, você faz assim. Ah, não sei o 10⁻⁷. Você vai colocar aqui 10⁻¹⁴. H⁺ é X, OH⁻ também vale X. Então, 10⁻⁴ é X². Daí, você consegue perceber aqui, se a gente dividir 14 por 2, você vai ver que X², 10⁻¹⁴ é a mesma coisa que 10⁻⁻⁷². Podemos cortar o quadrado. X é igual a 10⁻⁷. Por isso aqui, em condições ambientes, a gente diz que a concentração de H⁺ aqui vai ser 10⁻⁷, concentração de OH⁻, 10⁻⁷. Então, 7 e 7. Por isso que o pH neutro é o pH 7. já vamos chegar lá. Uma solução aquosa, esse Kw sempre vai existir numa solução aquosa, esse 10⁻⁴. Se os dois estiverem iguais, a concentração de H⁺ e a concentração de OH⁻ for igual, ou seja, cada um for 10⁻⁷, a gente vai dizer que é uma solução neutra. Mas se, por algum motivo, por causa de outras coisas que a gente está adicionando aí, a gente aumentou o H⁺, isso vai diminuir o OH⁻. Se aumentou o OH⁺ e diminuiu o OH⁻, isso é uma solução aquosa ácida. Se, ao contrário, diminuiu o H⁺ e aumentou o OH⁻, isso aí vai ser uma solução básica. Então, a concentração de H⁺, para a gente trabalhar direito com concentração de H⁺, é um número muito baixo. vocês viram aqui, 10⁻⁷ no neutro. E se a gente for num negócio mais básico, você pode chegar lá no 10⁻¹. Então, é ruim, né, trabalhar com um número tão pequeno. Para isso que alguém criou o pH, o potencial hidrogênio-nico. pH é uma forma mais cômoda só da gente representar a acidez de 1⁄2. Ao invés da gente ficar falando da concentração de H⁺, a gente falar que tem 10⁻⁵ e não sei o quê. Não, isso é muito pouco. Mas 10⁻⁵ mol por litro de H⁺, é mais fácil da gente falar que, ao invés de 10⁻⁵ mol por litro, a gente chamar de pH⁵. então, é uma forma mais cômoda só da gente representar essa acidez. pH, o que que significa? Menos log da concentração de H⁺. Professor, mas eu não entendo a matemática, eu não entendo o logaritmo, o logaritmo, para que você vai pôr isso aí? Tá, aqui a gente nem vai pensar no logaritmo, tá? O que a gente vai ter? A gente sempre vai ter a concentração, até porque se você não tem uma calculadora, se você não puder fazer prova com uma calculadora científica, você nem tem muito como aplicar isso aqui. Mas, ó, a gente sempre vai ter a concentração em 10⁻³ alguma coisa, tá? Por exemplo, 10⁻³. O menos log de 10⁻³ vai ser bem simples. Log corta o 10 fora, o menos corta o menos. Pronto. pH é igual a 3. Beleza? Tranquilo, né? Bem tranquilo isso aí. Basicamente, esse menos log aqui significa que o seu pH é o expoente do 10, né? Na forma positiva. pH é sempre positivo. Mesmo análogo aqui, ó, pOH vai ser menos log de OH⁻. A gente... Ninguém fala pOH de nada. A gente sempre... quase sempre vai medir pH. Mas sempre pode ter um exercício que vai falar de pOH. Né? A gente sempre vai medir tanto acidez quanto basicidade falando do pH. então, ó, se H⁺, se a concentração de H⁺ vezes a concentração de OH⁻ é sempre 10⁻¹, isso significa que pH mais pOH é 14, né? Ó, isso aqui, ó, é a mesma coisa. se a gente fizesse o menos log de 10⁻¹⁴, ficaria 14. Né? Então, sempre vai ter essa soma. Ah, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma coisa bem ácida, eu tenho 10⁻³ de H⁺. Quanto que eu vou ter de OH⁻? Precisa ser, precisa dar 10⁻¹⁴. Então, teria 10⁻¹, né? 10⁻³ vezes 10⁻¹, 10⁻¹. Se você não sabe fazer conta com potência de mesma base ainda, sugiro dar uma estudada na matemática que é bem importante isso. Você usa aqui na química, você usa na física, na matemática, é bem importante saber fazer e conta com potência. Beleza? Dá uma estudadinha lá. Então, se era 10⁻³, a concentração de H⁺, a de OH⁻ é 10⁻¹, para dar aqui o 10⁻¹⁴. Se é 10⁻³, a concentração de H⁺, qual é o pH? Isso aí, pH é 3. Qual que é o pOH? 11. E qual que é a soma deles? 14. Tranquilo, né? Por isso que não se usa muito o pOH. Porque a partir de um pH, a gente já sabe, a partir do pH que está medindo a acidez, a gente também já sabe a basicidade. Alguma coisa que tem pH 1, tem quanto? 13 de pOH. Se tiver 2, tem 12. 7, tem 7. Se tiver 9, daí tem 5. tranquilo, né? pH mais pOH igual a 14. Por isso que a gente vai considerar que a faixa de pH é de 0, que não existe o 0 de verdade, mas existe um bem próximo, que seria o mais ácido de todos, 0, alguma coisa, até 14, que também não existe o 14, mas 13, alguma coisa lá. Então, em meio neutro, pH é igual a pOH, que é 7. Meio ácido são aqueles que o pH é baixo, o pH é menor que 7. Se o pH é menor que 7, o pOH vai ser maior que 7. No meio básico, o pH vai ser maior que 7, o pOH vai ser menor que 7. Como que a gente calcula um pH? Eu já vi ali, já te mostrei ali mais ou menos, mas é bem simples, você vai pegar aqui, por exemplo, o teu ácido lá, formando o H⁺, mais A⁻. No equilíbrio, você vai ter a concentração de H⁺ ali. Essa concentração de H⁺ é só você fazer o menos log dela. que é basicamente você usar o expoente do 10, só que positivo. Beleza? É isso aí. Ah, e se eu te der uma base, na verdade? Se eu tiver uma base, você vai calcular lá o pOH pela concentração do OH⁻. Calculou lá o pOH. Se calculou o pOH pela concentração do OH⁻, você só tira 14 disso aí. 14 menos o pOH vai dar teu pH. Ah, e se eu tiver um monte de coisa? Você vai fazendo a reação e vê no final o quanto que tem de H⁺. Onde está a concentração de H⁺, é aí que você vai calcular o pH. Nada mais é do que a concentração de H⁺ sobrando. Bem simples aqui. Além disso, a gente tem mais uma coisa bem legal para ver uma coisa bem interessante que é muito usada em um laboratório e muito usada na biologia. No nosso corpo tem muito disso. Que é a solução tampão. Assim, vocês viram, o pH, tem muita coisa que depende do pH. Por exemplo, enzimas, proteínas, no nosso corpo, todos têm um pH ideal para atuar. A gente não pode estar extremamente ácido. Nosso estômago é ácido. Nosso intestino já é mais básico. A gente tem que manter o pH correto no corpo. Assim como para fazer reação em laboratório, várias reações só acontecem em ácido, só acontecem em base. E a gente usa, tem que usar para manter esse pH. Não adianta nosso estômago aqui é super ácido. Qualquer coisa que eu comer, vamos pensar nem no estômago, no corpo inteiro. Então, se o nosso corpo não tivesse um jeito de manter o pH das partes, era uma coisinha que a gente fosse comer que era mais ácida e a gente ia ficar inteiro ácido. Pode ser isso? Não dá, né? Por isso que a gente tem soluções tampão. Uma solução tampão é aquela que vai manter o seu pH constante de alguma forma. Mesmo quando você adiciona ácido ou base, que você está colocando H⁺ ou H⁻, ele vai manter o pH constante. Sempre. Claro que não, né? Você vai colocar 10 litros de HCl ultraconcentrado numa solução tampão, ela vai virar super ácida. Mas ela, mas uma solução tampão funciona mesmo com, se você estiver em quantidades pequenas de ácidos fortes ou de bases fortes colocadas ali. Como que a gente faz? Ela é formada ou por um ácido fraco e um sal formado desse ácido ou por uma base fraca e um sal dessa base. O princípio é o mesmo para os dois, tá? Então, para a gente exemplificar, vamos ver aqui uma das soluções tampão mais importantes que existem, que é uma que tem no nosso corpo, a solução com o tampão carbonato ou bicarbonato, você pode chamar também. Por exemplo, é isso aqui, a gente vai ter, se é carbonato, vem do ácido carbônico, H2CO3. Ele vai, o H2CO3, ele se ioniza formando H+, mais HCO3 menos. E o, lembra que ele precisa ter, como eu comentei, ele precisa ter um ácido fraco e mais um sal desse ácido, que nesse caso vai ser aqui, é esse aqui. forma Na+, mais HCO3 menos também. O que está acontecendo aqui? O H2CO3 é um ácido fraco e, teoricamente, a gente teria pouco HCO3 menos no nosso meio. Só que com esse sal significa que a gente tem HCO3 menos em abundância, tem bastante aqui. Então, o que vai acontecer? Se a gente colocar um ácido qualquer, um pouquinho de um ácido forte, o que vai acontecer? Ele vai se ionizar e vai encher de H+, aqui. Enchendo de H+, pensando lá em Le Chatelier, vai aumentar a concentração de H+, aumentando a concentração de H+, diminuiria o nosso pH, deixaria mais ácido. Só que a gente tem HCO3 menos em excesso por causa dessa reação de baixo. Então, esse aqui é um ácido fraco. Então, o HCO3 menos que está em excesso vai começar a consumir o H+, que foi produzido, ou melhor, que foi adicionado. Então, ele vai consumir esse H+, e formar H2CO3 de volta e vai manter o pH constante. e se eu adicionar o H-, adicionando o H-, ele vai reagir, começar a reagir com esse H+, e estaria diminuindo a quantidade de H+, no meio. Mas, se você está diminuindo a quantidade de H+, no meio, e a gente tem H2CO3 sobrando, você vai conseguir produzir H+, de volta para neutralizar essa adição. Então, para que a gente tem que ter esse sal associado? Só para você ter ânion em excesso. Se você tem ânion em excesso, você consegue neutralizar a adição do próprio ácido. Basicamente, é porque o H2CO3 e o HCO3 menos, se a gente lembrar lá das teorias ácido-base, funcionam como um par conjugado de ácido e base. E sempre que um ácido é fraco, a sua base conjugada é forte. Então, esse aqui vai ser, ele sequestra bem fácil os H+, adicionados. E como a gente tem H2CO3 em excesso, o OH menos que for ali e tirar o H+, do meio, a gente vai conseguir produzir mais H+, para conseguir neutralizar também. Mas lembra, né? nada em exagero. O tampão funciona para pequenas quantidades. Beleza, galera? Então, é isso aí que tinha para falar sobre aqui a constante ionização, sobre o pH. Vão estudando, vão fazendo exercícios. Qualquer dúvida, acessa lá o site da Cultive, lá tem todas as aulas, vai seguindo, é uma sequência, vai indo uma por vez, não adianta muito querer pular caminho, a gente tem que construir uma base forte, chato falar de base forte, aqui falando de ácido de base, não tem nada a ver, mas é construir uma base forte que você consegue resolver qualquer coisa. Então, é isso aí, galera, obrigado pela atenção e até a próxima. Fui!